Pode, 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 então pode, 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 então pode, 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 então pode, pode Agora merda, é pó, não 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 é pó na xereca Agora merda, é pó na xereca Pode, 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 é pão na xereca As novinha de São Paulo agora já chega fudendo As novinha de São Paulo agora já chega fudendo As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Tem rebolando, que perna aberta Tem rebolando, que perna aberta Agora neta, né pão, né pão, né pão, né pão na xereca Agora neta, né pão na xereca Pode, 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 pode É pão, né pão na xereca Pode, 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 pode Né pão, né pão na xereca É o DJ W, mais falado, tá ligado? Pode, 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 então pode, 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 então pode, 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 pode É pão na xereca, pode, 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 pode As novinha de São Paulo agora já chega fodendo Venta, 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 venta Venta, venta, venta Venta, venta Venta, venta Venta, venda As novinha de São Paulo agora já chega fudendo As novinha de São Paulo agora já chega fudendo Vem rebolando, que perna aberta Vem rebolando, que perna aberta Agora neta, é pau, não é pau, não é pau, não é pau, não é pau na xereca Agora neta, é pau na xereca É pau, é pau na xereca É pau, é pau na xereca É o DJ W, o mais falado, tu tá ligado, tu tá ligado Esse é o Manu Vitor Lima É o perro do Youtube É nóis